Aqui a gente já abre o nosso vídeo com as imagens impressionantes de um engaventamento filmado pelo motorista que estava em um dos veículos que estava no acidente. Este é o canal Cleiton na BR com mais um vídeo de direção defensiva com exemplos reais para deixar você mais preparado para fazer sua viagem de carro. Vamos lá, preste atenção no som. Esse carro aqui tinha batido e estava com a buzina disparada, olha aí. Pelo amor de Deus. Gente, pista molhada, muita neblina, pouca visibilidade e uma situação de engaventamento. Caminhoneiro veio para não acertar o carro, salvar a vida das pessoas, ele se jogou. Olha só, gente, meu Deus. Muito cuidado ao trafegar em situações de baixa visibilidade, seja por neblina, chuva, fumaça, enfim. Tome cuidado porque você pode encontrar uma situação como essa aí e acabar se envolvendo em um acidente grave com um engavetamento como esse. Vamos para o próximo. Próximo vídeo, subida de serra aparentemente tranquila com terceira faixa, mas olha a surpresa. Vamos lá, olha só, imagem do canal Bill na BR. Subida de serra, terceira faixa, BR-116, serra do motor. Aproveitou para dar aquele gás e ganhar tempo. Olha o Bill aí, olha. Quando foi ultrapassar essa carreta aqui, olha só. Vinha vindo uma carreta em sentido contrário, ultrapassando na contramão. Olha aí, tá vendo? Bastante cuidado na subida de serra. Esse caminhoneiro aí, ele fez uma ultrapassagem em faixa contínua, cometeu infração gravíssima, que rende sete pontos na carteira, multa de quase R$ 1.500. Atenção nas subidas de serra, pessoal. Controle a velocidade. Você poderia encontrar tanto uma situação como essa, como um acidente, por exemplo, ou um caminhão sem freio. Se estiver correndo muito, não tenho o que fazer. Agora, mais uma situação daquela que você olha e fala, não é o patrão. Olha aí. É daquelas de deixar indignado, olha só. Tranquilão. Fez a gracinha. E aí? Olha só. Quando eu falo que não é o patrão, que eu acho que dificilmente uma pessoa vai ter coragem de pegar um patrimônio desse tamanho, o preço que é, para fazer uma coisa dessa, uma graçola, para se expor a situação dessa aí. Direção perigosa, infração gravíssima. Aí entra um monte de coisa. A PRF fez a autuação depois, teve no local. O condutor recebeu a devida assistência e recebeu as autuações pertinentes. Não ficou barato não, viu? Olha aí. Além do prejuízo com a carreta. Vamos para o próximo. Agora é uma situação de viagem muito perigosa, mas que na maioria das vezes passa despercebido pelos motoristas. É quando você entra nas chamadas alças de acesso. Olha o que aconteceu com esse motorista. A situação é a seguinte. Rodovia de pista duplicada, nesse sentido aqui. Ali na frente tem uma alça de acesso. O motorista entrou em alta velocidade. Veja o que aconteceu. Olha só. Caramba, rapaz. Meu Deus do céu. Minha amiga, meu amigo motorista. Alças de acesso são pistas normalmente muito mais estreitas. Costuma acumular sujeira, óleo. E às vezes quando a pessoa entra na alça, olha aí. Ela vem com a condição psicológica de quem já vem acelerando na rodovia. Então tome cuidado. Reduz a velocidade quando for entrar. Porque no caso aí, o motorista estava correndo muito. Mas não é necessário estar correndo muito para o carro capotar não, viu? Basta bater na guia e o carro está inclinado. Que aí, ó. Já era. Meu amigo, mas que susto que o motorista do carro branco levou aqui, hein? De repente veio o carro capotando, vindo para cima dele. Olha aí, ó. E ele ainda tomou aquele coboizinho lá, ó. Caramba. Vamos para o próximo. Agora mais uma situação de apressadinho da rodovia. Mas antes, se você ainda não apertou o joinha, aperta o joinha para a gente. Deixa o like, deixa o seu comentário. Compartilha esse vídeo. É direção defensiva para você. Vamos lá. Olha aí. O que é isso? Olha aí. Meu amigo. Carreira demais, meu jovem. Olha isso aí. São os imprudentes da rodovia, né? Esse camarada aí acabou cometendo uma infração gravíssima aí, ó. Duas, pelo menos, excesso de velocidade. De forçar a ultrapassagem. E ainda de cara, causou um acidente. Por muita sorte, os outros motoristas conseguiram se segurar aqui. Agora eu vou colocar para vocês duas situações de não trafegue ao lado de caminhões. Nesse primeiro caso aí, o caminhão estava parado. Mas observe o que acontece. A facilidade que tem de uma carga dessa vir a tombar. Olha aí. Estava parado ali na beira da pista. A carga acabou pendendo. Olha aí. A carreta acabou vindo a tombar. O motorista já tinha saído lá de dentro, tá? Estou só nos danos materiais mesmo. Agora uma situação de vento lateral. Olha aí. Olha lá, gente. Bateu o vento. Olha, olha. Está vendo? Viu aí? Mais uma vez. Olha lá. Olha lá. Gente, é impressionante, viu? Teve uma cena dessa que aconteceu em Santa Catarina com o caminhão e o caminhão estava parado. Só para vocês terem uma ideia. Então, gente, nós colocamos essas duas cenas aqui para alertar mais uma vez sobre o risco de trafegar ao lado de caminhões. Ali você vê uma cena de um caminhão tombando parado. E aí, uma cena de uma carreta aí quase sendo tombada pelo vento, né? Então fica aqui o alerto. Era uma rodovia de pista duplicada. Estava tendo vento na hora. Mas uma carreta dessa pode tombar até mesmo na curva devido ali ao deslocamento do centro de gravidade dela, que é bem complexo devido ao tamanho do veículo e ao peso que ele transporta. Tá bom? Agora duas situações bastante comuns também em viagens de carro. Olha aí. Situação número um. Buracos na pista. Olha aí. Deixa eu colocar. Nossa, rapaz. Olha o coce. Rapaz, foi dois pneus indo embora ali. Olha aí, mais uma vez. Olha o tamanho do buracete. Eu só estava falando aqui que o rapaz estava pulando. Podia ter tentado se talizar, né? Mas se talizar com o que também? É difícil, né? Agora uma tampa de bueiro de água de chuva chamada galeria pluvial. Olha só. Galeria pluvial. Olha lá. Acertou a tampa do bueiro. A roda dianteira levantou a tampa e a traseira acertou a tampa levantada. Olha o que aconteceu. Tombou o carro. Tombou o carro. Incrível, incrível, incrível. O Fiat move, né? E em ambos os casos, tanto aqui como no caso anterior lá do buraco na pista, se você gerar provas através de fotos, depoimentos, documentos ali de comprar o seu gasto, tem notas fiscais, você consegue mover uma ação contra o poder público responsável pelo local e tem o ressarcimento aí via judicial. Mas demora, né? Bicho, que mistério. Próximo vídeo aqui, imagens de um acidente entre uma viatura da Polícia Rodoviária Federal e uma picape S10 lá em Sanharó, no Ceará. Quero agradecer aqui ao meu amigo Reinaldo Santos do Monza, Reinaldo, e o grande Ivan também. Ivan, nosso embaixador do Oeste Baiano. Os dois mandaram essas imagens pra gente aqui, a gente esperou um pouquinho, pra daí a gente fazer o material aqui no nosso canal. Vamos lá, olha só. Cara, que imagem, hein? A viatura da PRF estava escoltando uma carreta que estava transportando produtos, aqueles equipamentos pra energia eólica, né? Cargas de grandes dimensões. E segundo informações aqui que eu vi no site local, parece que a viatura foi parar um dos sentidos logo após a ponte e a caminhonete minha, no sentido contrário, acabou atingindo de frente a viatura da PRF. Graças a Deus, ninguém perdeu a vida nesse acidente aí, mas foi um susto daqueles, hein? E pra você acompanhar mais flagrantes de imprudência na rodovia, eu tô colocando pra vocês esse vídeo aqui, ó. Não deixe de assistir conteúdo de direção defensiva pura com exemplos reais pra você ficar mais preparado pra fazer sua viagem de carro. Quero agradecer imensamente a todos vocês que ficaram até aqui. E se você ainda não deixou o joinha, aperta o joinha pra gente, deixe seu like, deixe seu comentário e compartilha esse vídeo. Fiquem todos com Deus. O canal Cleiton na BR, o canal do Motorista, que vai viajar de carro. Tchau, tchau, fui!